Começou a montagem para a FICRO 2024. A feira vai acontecer de 12 a 14 de setembro no espaço da Estação das Artes Eliseu Ventania. Faltam oito dias para começar mais uma feira industrial e comercial da região oeste e a preparação do espaço já começou. A FICRO reúne nomes de diversos segmentos e a cada ano traz novos destaques para o espaço que reúne mais de 100 estandes. A feira industrial e comercial da região oeste em sua 36ª edição realizada pela nossa centenária Associação Comercial e Industrial de Mossoró está a próxima realizada daqui a oito dias exatamente. Nós vamos estar com a estação aqui montando toda a estrutura. Já chegou parte da estrutura aqui. Nós estamos com boa expectativa. Os estandes todos já foram negociados. Nós estamos agora trabalhando na montagem do evento. A expectativa é fazer novamente uma feira grande como já é de costume. Uma feira que não só faz parte do nosso expressivo calendário cultural da cidade, mas também do calendário brasileiro de exposições e feira. Então a Associação Comercial, com seus parceiros, todos estão imbuídos aí e normalmente fazer um grande evento aqui para a cidade. De acordo com o organizador do evento, Aberi Penha, aparece a adição à expectativa e ampliar o número de negócios e também de público que deve frequentar a feira. Desafio superado a cada ano. Nós tivemos no ano passado em torno de 23 milhões de reais. A gente sempre tem a expectativa de superar até pelo crescimento da feira, com a inovação, tecnologia, as tendências que nós trazemos para a feira. Então sempre cria uma expectativa. É a única feira que é multissetorial, não é? As outras são todas segmentadas. Então sempre cria uma expectativa para que as pessoas da cidade e da região procurem a FICO para ver justamente as novidades, as tendências, as inovações, o que de fato a feira a cada ano mostra. Então a expectativa é ampliar público e também o número de negócios. O ano passado tivemos em torno de 30 mil pessoas, estamos projetando de 30 a 35 mil pessoas normalmente esse ano e o volume de negócio aumentar em torno de 10 a 15%. A FICO vai acontecer de quinta a sábado, ou seja, de 12 a 14 de setembro. E claro que você vai ter a transmissão da TCRM. Basta acompanhar a programação e ver tudo de pertinho. Nesta edição 2024, todos os estandes já foram comercializados. Outro destaque da feira é sempre a parceria com o Sebrae, que permanece forte.